. 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 O chuveiro está meio escorregado, é um voo que eu nunca vi a galinha fazer, até hoje, nunca vi fazer. Bom dia pessoal, como vocês estão? Está todo mundo bem? Sejam bem-vindos ao canal Café com o Seu Rena, hoje nós estamos aqui nessa manhã linda, manhã mesmo, olha só que horas são, vou mostrar para vocês aqui, 5h55, estou com umas olheiras imensas aqui, mas é porque eu acordei super cedo para poder mostrar para vocês, então se isso não vale um like, eu não sei o que vale, Deixe o seu like, se inscreve no canal, por favor, nunca te pedi nada, se inscreve no canal do Seu Rena, vão ter sempre novidades como essa, hoje nós vamos acompanhar a rotina matinal do Seu Rena, então o que ele faz de manhã, como que ele acorda, como que ele faz o café dele, nosso produto aqui do canal, então como é que ele faz esse café? Vocês vão ver, e o que ele faz na parte da manhã, então acompanha comigo, vou mostrar para vocês o caminho, ele mora aqui em cima, a minha casa é aqui embaixo, vou mostrar para vocês, eu moro aqui nessa casa, E aqui é onde minha cunhada vai morar, e um pouquinho mais para lá é a casa dele, então vou mostrar para vocês como que é que eu faço para chegar lá também. Seu Rena já vê aqui, Hoje vai ter um tripézinho para a gente poder, hoje vai ter um tripé aqui para poder segurar o celular para mim, O senhor escutou eu chegando aqui, eu falando? Não. Não? Então dá licença, seu Rena. O senhor escutou o dente aqui no tanque, então. O senhor escutou o dente aqui no tanque então. Antigamente até o banheiro era fora, né, seu Rena? Opa! Foi o primeiro dia que eu tinha banheiro que era para levar lá. Quer dizer então que eu acordei antes que o senhor? O dia está bem bonito hoje, já mostrei para o pessoal ali fora como é que está. O tempo? O tempo. É, o tempo está bem bom. Mas pelo jeito vai esquentar demais de novo hoje, né? De novo? Está com o jeito. Ontem estava bem estreladão. O tempo vai dar um jeito. Até que eu fiquei 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 só numa praia direita. Lá de cima ela voou, sentiu no último gai do abacate. Aquela garnisé? Sim. Ah, ela está danada aí, senhor Ra? E eu não sei que ela foi parar de lá e ela voou. E ela foi poupada. Nossa, mas ela voa demais E ela voa demais mesmo Será que toda a garnisa é assim, senhor? Não Eu ainda tinha visto Vou lá pra não guardar aqui no meu pão de novo É bastante água, hein? Tá acabado, peraí Tem um celular aqui Ah, tá carregando Esse é o método tradicional, né? Põe água pra esquentar E põe o pó junto da água, né? Não come, não, senhor? Não Você já experimentou jogar lá, pelo jeito... Você já experimentou jogar lá, pelo jeito elas não comem? Como não Por que, senhor? Acho que ela não tem paladar em inglês com ela, não Não tem gosto de nada, né? É Só se misturar com alguma coisa, né? Não tem gosto de nada, 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 né? Music licensing reimagined Artlist I.O. Artlist I.O. Artlist I.O. Artlist I.O. Eu quero que ele tenha as maiores, eu vou procurando as maiores Ah, tá A medida muda, né? É, eu vou pegar suco, café Agora essa receita do café do senhor vai ficar famosa, hein? É, o café do meu cheiro é muito bom para ele tomar Poxa, essa vai tomar o café dele também, João Não sei como é que ele tá comendo, quem é que fica Para amanhecer desse ano, eu não como não É mesmo, né? É, às vezes os cachorros comiam ontem, né? Não deixou pra ir Acho que ela tem alguma coisa de amanhecer, se quer que fica de amanhecer Não quer não, quer que põe outro Tem gente que não come de manhã também, né? Tem enjoo, tem coisa assim, né? Mais uma vez, né, senhor? Que nem a gente também, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E também limpar a garrafa, né, senhor? E limpar a garrafa também E aí 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 E a medida do café? Isso significa espécie de arrumar também. Já não pode bobear, de manhã é logo cedo, você fica meio distraído e derrama mesmo. Essa hora de jogar o pó é danadinha. Dá uma fervurinha assim, quase metade da boca. E tem toda a técnica agora para tirar o pó dessa leiteirinha. Agora vamos passar aqui no forador. Eu acho que se diferente é de uma máquina, um pouco rosa para o pastilante da garrafa. O café não tem nada de bom. Agora é a técnica. Então é assim que fica limpinha. Mostra aqui. Aqui fica limpinha para o pastilante. Olha que belezinha. Boa ideia, seu reino. Fica limpinha porque sobra café. Encheu e ainda sobrou um pouquinho. É. Vou fazer muito café porque senão não dá. A pessoa já tem a medida certinha. Aqui não sobrou muito não. Mas encheu a garrafa todinha, né? E aí, o que vocês acharam? Essa técnica é diferente. Eu confesso que na minha casa, na minha mãe não fazia café desse jeito não. Então, olha ali qual que tem desperdício não, gente. A gente toma esse café, ó. O primeiro café é o café que ficou ali, né, seu reino? Acho que eu vou pegar um desse também. Vai tomar um cafézinho aqui. Eu não vou perder. Vou tomar também. Vou pegar minha chifra. Um cafézinho pilão. Vem para. Olha o pilão patrocinando a gente aí. Já pensou, seu reino? Pilão patrocinando a gente. Mandando café de graça para nós. Vamos pedir. E aí, pessoal da pilão? Pode mandar. Pode mandar. A receita, né? Eu acho que ele não tem, não. Tem que pegar a garrafa, né? Ainda tem. Um pouquinho daqui. A gente vai pegar a garrafa. Isso aí é garrafa ali. É garrafa que tá quente. Será? Seu reino? Eu tenho que esfriando, né? Eu não consigo tomar café assim muito quente. Tem que esfriar bastante. Será que o café estiver frio? Eu não gosto dele, né? Eu não gosto dele, não. O café estiver frio. Eu não gosto dele, não. E como que o senhor faz? O senhor vai buscar elas aonde? Lá embaixo? Levar a comida lá. Mas onde que a comida fica lá embaixo? Comida de carne. Ah, essa daí. O senhor vai pegar aquelas goiabas ali também, não? É. Agora não, os meninos estão fazendo. Eu não sei o que vocês querem já e põem. Estão fazendo o suco dela? Tá. Mas tá com o bicho, não tá? Tira os bichos e faz o suco. Quem tá servido aí, pessoal? Tomou um cafezinho? É, caiu, né? Acho que foi a chuva. E o vento ontem, né? Sim. E as galinhas lá não deixam. Elas comem tudo. Ah, eu acho que elas gostam bastante de goiaba, viu? Vai, tem bastante mesmo. E o senhor vai dar, tem ração também? Vai dar ou não? Tem, tem ração. Tem que levar milho pra ela. Tem milho, né? Tem galinha. Tem galinha, porque elas já comem bastante. É, tá bem ruimzinha. O bom seria pegar lá de cima, né? Mas o pé tá super alto. Essas vezes aqui, ele tem bicho, não. Olha aí, ó. Já achamos doce. É coisa rara. Eu vou deixar aí. Vou lá pra você pegar milho. Agora não precisa levar pra você deixar aqui de cheirinho. O senhor vai lá pra baixo pegar, então, né? Vou pegar o milho aqui. Vai lá pra baixo. Então, vamos ver onde que é. Ah, o senhor tá deixando aqui em cima. Pensei que tava lá embaixo. E aqui tem mais frango, senhor? É da Índia? É. Ah. Eles são bravos? Eles são bravos. Mas a mãe não tá ficando aqui, não, senhor? Tá um bem maior que o outro, né? Eu coloquei a família pra eles aqui, não tem não. E eles foram aqui nesse coche. Ah. Ô, senhor Renan, e de quantos que vingou esses dois aí? Eles eram só cinco, mas nós morreram. Três só vingou esses dois aqui. De cinco ficaram três. Ficaram dois, aliás. É, tá aqui. Se for ver o tanto que tinha das outras vezes, né? Que deram... Deu só dois, às vezes deu um, né? É. Eles não acostumaram com o senhor, não, senhor? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não, né? Olha lá onde eles estão. O senhor Renan, então, qual que é a franga? Tem uma índia, então? É? Uma galinha índia, ou não? Tem, tem três. Eu só lembro de ter visto o galo índio lá. Não vi a galinha. Tem um carijol, o abatrizal e tem três galinha índia lá. Ah, tá. É capaz que vai ficar só as índias, né? Que elas vão dominar isso, senhor Renan. Não vão, não? Vai virar mistura danada aí. Esse aí é o quê? Milho, né? É. Só tem a comida delas. Legal. Tá com terra no chão, né? Por enquanto, né? Tem terra no chão e ela vai ficar misturando. Tem mais um saco aqui, ó. Ui, tem bastante, hein? Fecha aqui, senhor Renan. Ó, que dia, hein? Olha, a... A fregue de lá de cima, ela voou, foi lá pra que elas ganhem secas. Lá em riba. Nossa, lá de cima a gente mostra pro pessoal, pra ter uma ideia da distância que ela voou. Essa galha que o senhor tá falando, deixa eu ver se eu consigo mostrar essa aqui, ó. Né? É, ficou lá em cima, lá. Nossa. Sumiu. Será que acha ainda, senhor Renan? Acho que não acha mais, não, né? Não acha não, porque a girala deve até voar pra lá. Se ela voou pra galha, não volta mais. Bom, agora tem bastante coisa pra levar, já. Vamos ver. Eu vou deixar minha xícara aqui, porque... Tem que ficar esperto com essa subida aí, né não, senhor Renan? Ô, senhor Renan, e chuchu elas não comem, não? Dá pra elas também? É, tá muito duro ele. Vamos ver. Aqui choveu, tá meio escorregado. Vamos lá. Tem que ficar esperto mesmo, pra não escorregar. Vamos lá. Seu Renan, mostra, mostra então qual é o galho que ela voou daqui. E ela passou por onde ali, o senhor descobriu? É o mesmo lugar? Fui. Ai, caramba. Mas não tinha tampado? Eu só pergunto, ela só perigou. Então, ó, pessoal, ela voou daqui, ó. Desse galinheiro. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó, nesse galho aqui, ó. Praticamente uma linha reta, né? Tudo bem que é uma galinha garnizé, né? É uma franguinha dessas pequenininhas, né? Mas é voa demais. Uma boa habilidade de voa aí. É um voo que eu nunca vi uma galinha fazer, até hoje. Nunca vi fazer. É. Eu acho que, talvez, muita gente também não viu. Ó, era uma parente dessa daqui, ó. Vocês estão vendo aquela garnizé despenadinha. E tem uma outra garnizé com a pena lisa. Nossa, gosta demais, né? Meu Deus. E o galinho, que tava meio ruimzinho, né, Silvana? Até que melhorou um pouquinho. É, melhorou. Tá espertinho. Foi beber água em vez de comer. Rapaz, a água já tava aí. Vai comer. Vai comer. Olha, tem meus galinhas. Como é que é, Silvana? Aqui é as galinhas da gente. Vamos comer os outros galinhas. E aqui é uma dessas garnizé botanica. Ela botou um robo ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aí dentro. Aqui. Dá uma licença aí, Silvana, que eu vou entrar com... O pessoal vai entrar também. Não foge, não. Vou mostrar o espaço aqui. Ó, o galinho tá bem... Bem estruturado. Falta fazer o chão, né, Silvana? O senhor falou. É, vou fazer o chão aqui. Fazer o chão aqui. Fazer um chão de cimento, né? Fazer o cimento. Fazer um coxo de água ali pra elas. E o aqui embaixo aqui. Vai fazer de cimento também, o coxo? Vou fazer de cimento. Porque de cimento elas não tombam. Você aí tá sempre até enterrado no chão. Ah, esse de água, né? É. Se eu tivesse um pé, elas tombavam até o dia. É, não fica água, né? Não tem como. E molha também muito, né? E fica tudo na lamaceira danada. É. Não bico é meu pé não, hein? Tem um ovinho ali, que elas botam aí. Ó lá, ó. Mas com a caixa lá, né, seu Eno? Por que será que elas escolheram bem aqui? É que elas... Porque a caixa aqui, eles fazem os ninho aqui. E aqui no lugar tá pronto. Não tá pronto, eles fazem os ninho. Será que faltou? Foi palha? Elas tiram as palhas. Elas tiram as palhas tudo. Elas tiram tudo. Elas tiram tudo, dedão. E elas não acham o lugar pra botar no chão. É, aqui tem quase um ninho pronto. E ela preferiu fazer no chão. Não danadinho. Será que é porque tá no chão, seu Eno? Não era melhor suspender ela? Vou fazer mais de meia a sua altura aqui, ó. Vou dar os dois em cima. E vou dar o susto, ó. Uhum. A freguinha tá aí, rapaz. Eu entendo, voltou. Tô ouvindo ela. E agora que ela tá... Abre o seu nome pra ver se ela entra. Aí tem nada, ela é brava. E o Mãozico... O Mãozico abriu, é outro dia pra ela entrar. E o Mãozico abriu aqui, ficou no lugar, e outro dia ela entrou. Vamos tentar fazer isso. O senhor me explica onde que eu vou. Ah, eu vou dar a volta por trás. Será que as outras não vão sair, seu Eno? Se a gente deixar aberto aqui? Quer ver? Eu vou ser bicho do mato mesmo. Quer ver? Você fica daqui? Fica daqui. Não baixa aqui, pra ganhar as outras não saem. Aí eu vou dar a volta. O que é isso? Dois mil anos depois Artlist.io Vamos encerrar então, né, seu Renan? Hoje já alimentamos aqui as galinhas É, nós já alimentamos as criação aqui Agora vamos... O que que vai fazer mais ainda hoje? Hoje aqui é... Por hoje aqui é só É só ir junto aí Depois nós continuamos de novo É, então isso já... O próximo vídeo vai ter outras coisas Então nesse vídeo por hoje é só Tá bom? Pessoal, quem ficou até o final aí Comenta aí Galinhas do seu Renan Então... Deixa os comentários O que vocês acharam do vídeo Se vocês gostaram, deixa o like também Se inscrevam no canal do seu Renan Como chama o canal, seu Renan? O senhor lembra? Eu não Café com o seu Renan É? Café do seu Renan O que é? É... O que é? É... O que é? O quê? É? É... Ó...